O comosso, os líderes vestem. E com ainda vice-presidente Itamar Franco. Eu vou me deslocar pelos caminhos internos do palácio, isto, e vou até o seu gabinete. Então saiu para o compromisso cívico, seguido pelos remanescentes fiéis do governo e escoltado pela legalidade. O sim de 441 deputados e o endosso do legislativo e judiciário. Levava três páginas que resumiam a trajetória de um presidente citado por crime de responsabilidade. Com uma retaguarda de meia tonelada de provas. Como num verdadeiro cortejo, os representantes do Senado Federal chegaram ao Palácio do Planalto. Trazendo a notificação do afastamento do presidente Collor por pelo menos 180 dias. Curiosos, jornalistas e parlamentares marcharam no cumprimento do dever. Armados apenas pela lei. Ainda há postos, os poucos que assumiram o destino de entrar para a história ao lado do único presidente impedido de governar pela Constituição. A entrega da mensagem do afastamento do presidente Collor, o derradeiro ato. Exatamente às 10 horas e 18 minutos da manhã. Selado pelo aval de quem sai e o aperto de mão de quem ainda prossegue. O que eu disse ao presidente da república quando ele assinou, é que eu esperava que este ato fosse uma contribuição da nossa geração, porque eu também sou da mesma geração do presidente, serviço para o aperfeiçoamento da democracia no Brasil. O que o senhor ouviu do presidente Collor? Certamente. E por 7 minutos, o senador de seu carneiro carrega simbolicamente a presidência da república. A missão termina quando o senador comunica ao vice-presidente Itamar Franco, que é ele o novo presidente do Brasil. Nós estamos pedindo a Deus que nos dê nesse momento, no exercício da presidência da república, bondade, inteligência e humildade. O importante é destacar esta normalidade democrática. E nessa interioridade, repito, permita a Deus que nós possamos dar ao país um governo transparente. O mapeamento ético foi traçado pela CPI, mas esse mapeamento ético não serve a nós outros, porque a nossa vida e a vida daqueles que estarão comigo é uma vida limpa. A nação pode estar certa e não haverá corruptos nesse governo. O presidente Itamar Franco decidiu que só vai ocupar o gabinete da presidência da república na próxima segunda-feira. No primeiro dia de trabalho, ele nomeou ministros e acertou a reforma administrativa do governo. Ele era o presidente da república. Essa é a comunicação que faz a vossa excelência, o presidente do Supremo Tribunal, Fidinei Sanches, e presidente do Senado Federal, Mauro Benedito. E aqui está a contra-fé do que acabei de afirmar. Depois de ser confirmado no cargo, o presidente Itamar Franco assinou os primeiros atos do governo dele aqui na vice-presidência da república. Deveria ter sido no gabinete presidencial do Palácio do Planalto, mas o presidente pensou bem e para não demonstrar sede pelo poder, segundo ele mesmo, a transferência para o palácio ficou para a semana que vem. Não quero também mostrar, não quero mostrar um certo assodamento. No gabinete principal e nas demais repartições públicas, as fotos do presidente Collor devem permanecer. Mas o presidente Itamar Franco terá um ministério renovado e não apenas em nomes. Hoje mesmo, entre um contato e outro dos novos integrantes do primeiro escalão do governo, foi definida uma ampla reforma administrativa. Na maneira que está, você tem ao mesmo tempo um ministro e um secretário em níveis diferentes, mas com grau de decisão iguais. O presidente Itamar Franco embarca daqui a pouco para o Rio de Janeiro em avião de carreira, devendo ir do Rio para Juiz de Fora, Minas Gerais, de carro particular. O presidente volta à Brasília amanhã à noite ou possivelmente no domingo pela manhã. Com a posse do presidente Itamar Franco, o governo sofre uma reforma administrativa. As secretarias especiais acabam. Dois ministérios são desmembrados e criados outros três. Os novos ministérios são os seguintes. Economia, fazenda e administração. Secretaria de planejamento e coordenação. Ambos foram criados a partir do desdobramento do Ministério da Economia. Outro desmembramento deu origem a duas novas pastas. O Ministério dos Transportes e o das Comunicações. Dois ministérios estão sendo fortalecidos. O do trabalho, que vai cuidar também dos desportos. E o da agricultura, que passa a se chamar Ministério da Agricultura, Abastecimento e Reforma Agrária. No lugar do Ministério da Ação Social, vai ser criado o Ministério do Bem-Estar Social. Das antigas secretarias especiais nascem o Ministério da Cultura, o da Ciência e Tecnologia e o da Integração Regional e Meio Ambiente. Para fazer a coordenação parlamentar da presidência, está sendo recriado o Gabinete Civil. Com a reforma administrativa do presidente Tamar Franco, a esplanada dos ministérios volta a ficar pequena para o tamanho do governo. Aqui existem apenas 19 prédios e seriam necessários 20 para alojar todo o ministério. Nos próximos dias, a equipe que está concebendo a reforma administrativa deve definir a situação de órgãos importantes do segundo escalão. Como a Secretaria de Assuntos Estratégicos e a Secretaria de Polícia Federal. E embora não saibam ainda como exatamente vai ser o futuro governo, Os ministros que já foram indicados, já sabem por onde começar a trabalhar. As 10h35 da manhã, o presidente foi embora do Palácio do Planalto. As 8h40 da manhã, quando o presidente Collor entrou no Palácio do Planalto, ele ainda estava no poder. Quase duas horas depois, acompanhado da primeira dama, dona Rosane Collor, O presidente entra na antessala do gabinete para ser comunicado de que estava sendo afastado. O presidente está visivelmente tenso. Ao seu lado, todo o ministério já é exonerado. Na hora de assinar a própria saída, a consulta ao ex-ministro da Justiça. Confere no relógio até os segundos. A partir deste instante, começa a contar o tempo do afastamento. Um aperto de mão e o presidente sai. Às 10h35 da manhã, o presidente Collor deixa o Palácio do Planalto, de onde governou o país, por 29 meses e 17 dias. Os funcionários recebem manifestações diferentes, emoção e vaias. Passa de cabeça erguida, apenas agradece. Se despede dos funcionários do gabinete militar. O manifestante não consegue chegar perto. No helicóptero presidencial, a solidariedade da primeira dama. Lá de cima, o aceno e o gesto tão conhecido marcam a despedida de Fernando Collor de Mello. O presidente Collor hoje divulgou uma carta ao povo brasileiro, onde ele diz Passo a chefia do governo ao meu substituto legal, na forma da Constituição, com a consciência e a alma limpas. E com a convicção plena de que o povo vai se tornar mais confiante quando conhecer a verdade. O presidente Collor, ao sair do Palácio do Planalto, foi para a Casa da Dinda, onde pretende se recolher durante esses seis meses. Não vai viajar, nem frequentar lugares públicos. Vai trabalhar com uma equipe formada pelos assessores mais próximos. Essa equipe ficará na granja do torto. A principal preocupação agora é preparar a defesa que vai ser apresentada no Senado. Momentos antes de sair, disse-me que estava confiante, que num julgamento isento, ele poderia responder todas as questões que a sociedade espera dele e que em breve será julgado e será inocentado e em breve estará de volta aqui ao Palácio do Planalto. A seguir, o novo governo e a economia. Os ministros da Fazenda e do Planejamento divulgam um documento com mudanças e propostas.